Você está no Facebook e recebe uma mensagem misteriosa. O que você faria? X quer adicionar como amigo no Facebook. Eu pensei que esta era apenas uma piada ou um problema, mas eu ainda assim adicionei-o como amigo. Eu não gosto muito de fakes, mas vamos lá, vai que há alguma ex-namorada querendo me stalkear. Eu comecei a ver que ele começou a adicionar algumas fotos. Esse fake era diferente. As fotos eram apenas em preto e branco, com uma descrição escrito X. Eu me senti um pouco desconfortável. Só eu como amigo. O que ele quer de mim? Porque ele fez uma conta no Facebook para me adicionar. Então recebi uma mensagem escrito X. Assustado, fechei o meu Facebook e voltei para a página desta pessoa, para verificar as suas informações pessoais. E-mail, cidade, nada. A pessoa era como um fantasma para mim. Demorou cinco segundos para eu receber outra mensagem. Falando. Não tente me bloquear. Isso não vai mudar nada. Eu continuei a achar isso bizarro. Então bloqueei a pessoa. Foi quando outro perfil me adicionou um minuto depois. Chamado de zero. Zero quer adicionar você como amigo no Facebook. Então fui direto à página deste zero. E tinha as mesmas mensagens do que aquele X. Cadastrado há poucos segundos. Mas desta vez, as fotos que a conta tinha eram estranhas demais. Imagens de diferentes pessoas anormalmente felizes estavam na sua página. Alguns eram adultos. Algumas eram crianças. E essas fotos não se encaixavam na página. Eu continuei olhando este álbum. Mas depois de todas essas imagens estranhamente felizes. Eu comecei a perceber o que elas tinham em comum. Foi quando eu vi uma imagem minha e de meus amigos com os rostos apagados. Eu comecei a ficar chocado. Então eu fui passando foto em foto. E reparei que algumas fotos ali eram da minha família. Mas essas fotos não estavam online em lugar algum. Então como que ele conseguiu isso? Foi quando um arrepio veio na minha espinha. Essas fotos estavam em álbuns de família. Em portas-retratos espalhados pela casa. Eu estava assustado e chocado. Estava desnorteado por causa das fotos. Foi quando ele upou mais uma. Da porta da minha casa. Eu saí correndo para trancar todas as minhas janelas e portas. Eu estava sem fôlego e assustado. Eu não queria voltar para o meu computador. Mas a curiosidade humana é maior. Eu tinha recebido outra mensagem. Desligue a sua época. As pessoas são muito feias e assustadas. Naquele momento, puxei e joguei longe a minha webcam. E bloqueei novamente esse usuário. E depois, eu recebi o e-mail. E nesse e-mail, quando eu abri, estava escrito. Você cometeu a pior bobeira da sua vida. Trancando todas as portas e janelas. Por que você me trancou aqui dentro, junto com você? Carlos foi encontrado morto. Pelos seus pais. Em cima de seu sofá a facadas. Não se sabe o paradeiro do assassino até hoje. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva no nosso canal secundário que está na descrição. Me siga nas redes sociais e espalhe a palavra. Compartilhe no seu Facebook essa história. O compartilhamento de vocês é muito importante. Amanhã, dia 28 de maio, é aniversário de 22 anos do Uambu. Tenha uma ótima noite, minhas crianças.